Deputado, o senhor tem um projeto de lei que assegura a segurança das mulheres no estado do Pará. Como é que o senhor pode destacar esse projeto para o povo do estado? É um projeto que causou uma certa polêmica hoje aqui no plenário por conta do voto contrário do relator a esse projeto. O relator diz que o IML já tem assegurado esse atendimento, mas não é verdade. O atendimento no IML hoje é de uma maneira geral, para a pessoa idosa, a gestante, enfim. Mas esse projeto especifica o atendimento para a mulher em situação de violência. A mulher que vai procurar o Instituto para ter esse atendimento, ela precisa ter esse direito assegurado, garantido. E eu quero aqui agradecer o apoio dos deputados no plenário, que entenderam a importância desse projeto. Portanto, o projeto retorna para as comissões, para que a gente faça uma nova rodada de discussão. E claro que o relator possa reaver esse voto contrário ao projeto, que ao nosso ver é de fundamental importância para assegurar o direito dessas mulheres. Então, a gente continua em discussão com esse projeto aqui na casa, para que tão logo ele possa se tornar realidade. E a gente possa, de fato, assegurar, garantir que as mulheres em situação de vulnerabilidade social, em situação de risco, de violência doméstica, possa ter, de fato, o seu direito assegurado. Parabéns, deputado. Obrigado.